Alô galera, aqui quem vos fala é o Diego de Curitiba para a Rádio Vandermix. Vamos lá! Fecha Urbana! Tenho andado, distraído, quase rendido e imedecido. E ainda estou confuso, só que agora é diferente, Tão tranquilo e tão contente. Quando a essência se desvende, sei como que eu mais queria. Ela voava pra todo mundo, eu não precisava voar nada pra ninguém. Fiz em mil pedaços pra você juntar e queria sempre essa explicação. O que eu sentia, quando o anjo caiu, me esqueceu de esquecer. Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Fiz em mil pedaços pra você juntar e se desvende. Fiz em mil pedaços pra você juntar e se desvende. Fiz em mil pedaços pra você juntar e se desvende. Fiz em mil pedaços pra você juntar e se desvende. Fiz em mil pedaços pra você juntar e se desvende. Fiz em mil pedaços pra você juntar e se desvende. Vamos lá! Óbvio, Vanderbix! Vamos lá! Hey! Brânio do rubrão, o que é que você faz aqui? Subindo no morro pra tentar se divertir Eu disse que não tem, e você ainda quer mais Eu sinto em paz Eu sinto em paz Desses 20 anos nenhum foi feito pra mim E agora você quer que eu fique assim igual a você? E mesmo como vou crescer se nada cresce por aqui Quem vai com a porta dos doentes? Quando tem o seu lado crescente Como é que você se sente? Como é que você se sente? E talvez eu nem te torneio No fim do meu turnê Oh, sempre mais do mesmo Não era isso que vocês queriam ouvir Ai! Não dá isso em me escutar Tanta determinação Da pandemia que isso é assim Então, se liga meu irmão Exatamente não sabia que eu pensava assim E agora você quer É um retrato do país Mas quem vai não ouvir Quem vai não ouvir Quem vai não ouvir Todos os doentes estão cantando Excessos populares 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 Excessos populares